Uau, que fofo, é cada beijinho, hummm, bem-vindas, não, você não pode voltar na América sem passar do bandidas, como estão lindas, como estão lindas, como estão lindas, muito bem-vinda Naila Kumbi. Mano, como está? Estou bem, graças a Deus, eu estou muito feliz por você. Muito obrigada, estou aqui, não vejo a hora de pachar, já estou na hora de voltar. Trouxemos um vinho bem especial, um digestivo, por causa da hora. Ok, e vamos pachar, vou pachar, vou ser minha mana. Mulher que abora, bem-vinda aqui. Obrigada, Fred, claro que não podia faltar, trata-se da minha best friend. É uma grande amiga. Ela chegou, estamos juntos todos. Ah, tem Lua de Mel, se estivéssemos juntos. A Bárbara até acompanhou na Lua de Mel, portanto, desse cara, Naila chegou, vocês estão bem, boladinhas. É, pois. Naila, como está? Eu estou muito feliz e tudo que a música da minha amiga Tima diz é verdade e é o que eu pretendo fazer todos os dias da minha vida até o infinito. Agradecer a Deus por todas as bênçãos, por ter sido tão bom comigo, por nunca me abandonar em qualquer decisão e qualquer atitude boa, um mar que eu tome. Ele está sempre presente. Muito obrigada a Deus por me aceitar como eu sou e por me dar tantas bênçãos que eu já nem sei nem como agradecer. Olha, surpreendeste a todos nós, como eu em particular, mas assim, essa coisa de despedir não é bom. Aquela irmã mais nova, né? Não, mas assim, essa coisa de despedir não é bom. Não é bom, dá azar. Portanto, eu acredito que não te surpreendeste muita gente quando começaste a apostar nos Estados Unidos da América. Eu em particular. Pois, e os nomes então que eu recebi, chamaram-me vários nomes, já apontaram-me. Chamaram-me, é para usar o próprio linguajado. Acusaram-me de estar a fazer prostituição nos Estados Unidos, como é que eu conseguia me manter nos Estados Unidos e, enfim, por toda mulher que já foi casada uma vez. A menina em Moçambique, se tu não tens marido para já, não te consideram. É como se só considerassem as mulheres que têm parceiro, que estejam casadas ou que tenham um marido assumido. E se tu separas, então, pior. Ou porque te deixaram, ou porque isto, ou porque aquilo. E quando tentas te dar bem, mesmo depois da separação, não te deixam também, porque já foste deixada, porque só pode estar bem quando estás com o teu parceiro. Mulher solteira sofre muito. E é para as solteiras que eu venho hoje e dizer não desistam, lutem. Está aqui o vestido, sim, casei. Está aqui o anel. Manfredo esteve lá e ainda vai passar para que este casamento não termine em divórcio. E acredito sempre em ti. Portanto, percebo que sofrestes muito no princípio da sua estadeia nos Estados Unidos e América. Percebo isso no teu olhar, na tua maneira de falar, como tu falas. Eu percebo que tu sofrestes muito com essas acusações de pessoas que só querem mal, só querem o mal do próximo. De pessoas que falam, acusam sem provas. Eu sinto que tu sofrestes muito nos seus primeiros dias nos Estados Unidos e nos Estados Unidos e na América. Sofri, sofri muito. Sofri muitos insultos nas redes. Pessoas que eu até pensei que gostassem de mim eram as primeiras a falar. Ok, ok. E como vês, ah, Deus nunca te abandona. Então tem aqueles amigos que ficam, que persistem, que dizem, We trust you, go on, we gonna support you no matter what. Nunca te abandona. Exato. Enfim, aprendi a conhecer os meus amigos e aprendi também a conhecer os meus inimigos. Ok. Anônimo. Anônimo. E como é que está a ser lá nos Estados Unidos, pá? Mas é uma maravilha, Manu. Por acaso, olha, eu por acaso, eu conheço a Naila. A Naila fala muito, é que é um inglês espetacular. Portanto, eu acredito que não está a ser difícil. Não, não está. De te integrar lá nos Estados Unidos. Não está, mas eu queria também frisar que mais de metade da população dos Estados Unidos fala espanhol. Ok, ok. E para todos aqueles que pensam que, ai, para a América, eu nem falo inglês. Fala-se mais espanhol, é a segunda língua mais falada nos Estados Unidos que o próprio inglês. Para dizer que é só ter coragem, seguir. Ok, ok. Aí está a senhora, senhores, Naila Kumbi. Vamos lá falar desse casamento polêmico. Quando anunci... Ah, primeiro, foi quando tu começaste a pulsar a força nos Estados Unidos, começaste a pulsar, já era uma polêmica, as pessoas pulsavam os dólares, só vai ser para pulsar, vida boa, dólares, carões... Eu tenho um marido cientista. Ok. Ah, teu marido é cientista? Meu marido é cientista. E o que ele faz nos Estados Unidos, graças a Deus, é uma coisa ímpar. Então, por que não pulsar? Se eu estou bem, se eu tenho dinheiro, é meu, Fred. Tens dinheiro? É meu. Tens dinheiro? Já. Estás bem? Eu tenho dinheiro. Estás rica. Mas, Fred, casada com cientista, estás à espera de quê? Exato. Então, sim, por isso. Portanto, tens dinheiro, estás rica, estás bem, de vida. Mano, é para dizer quantas vezes isso. Não preciso dizer, é só olhar. Ok. A imagem fala por si. Dá para perceber que você está rica, tem dinheiro. Mano, se quer polêmica, sim, estou rica, tenho dinheiro. Oh, 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 oh. Não é polêmica. É importante esclarecermos aqui as pessoas. Portanto, eu vou dizer que depois, quando vais, quando fostes aos Estados Unidos, do princípio, começaste a postar imagens de dinheiro e as pessoas comentavam a ostentar, como dizia, as pessoas acusavam de prostituição, coisas que não fazem sentido, postas a imagem do seu casamento nos Estados Unidos. Assim, disseram que era fingimento. Ok. Que era tudo blefe. Que era tudo blefe. Que eu premeditei tudo. do que eu queria limpar alguma imagem. Bem, para vocês que falaram isso tudo de mim, olhe em mim agora. Olhe em mim agora. Yeah! Este casamento foi rápido, Naira. Estou recebendo papéis. Foi rápido o casamento. O que seria rápido, meu irmão? Não. Não sei como é... Eu gosto de responder a medida do possível e das minhas capacidades. Ok. Quando eu me casei nos Estados Unidos, foi só eu e meu marido. Ok. Portanto, foi algo fechado. E só alguns amigos bem próximos. Portanto, por causa dos amigos nos Estados Unidos, foi algo fechado. Exatamente. Ah, ok. Acabou. Porque eu não tenho amigos nos Estados Unidos. O meu marido tem amigos. O meu marido tem amigos. Mas, o meu marido passa mais tempo a trabalhar e a viajar do que a socializar. Então, não temos muito tempo de conviver com os amigos do meu marido. Assim como eu convivo aqui, como é em Moçambique, em África. Na América, os vizinhos não falam entre si. Na América, ninguém tem tempo. As pessoas já acordam. Ok. Onde é que eu vivo nos Estados Unidos? Estás a rir do que eu não. Onde é que eu vivo? Na América, onde é que eu vivo nos Estados Unidos? Tudo bem. Sobretudo na zona onde eu vivo. Ok. Sobretudo na zona onde eu vivo. Não tenho muito tempo para socializar. As pessoas são mesmo muito ocupadas. E meus amigos estão aqui. Ok. O casamento que eu fiz foi para os meus verdadeiros amigos. Para quem esteve lá, sabe, me conhece de dentro e por fora. E digo mais, quem fez esse casamento foi a Zav, foi a Lola, foi a Barbie. Foram todas as minhas amigas que estiveram. Portanto, eu sei que esse casamento foi a Miss Amiga. A Nália organizava. Eu não organizei nada. Não organizou nada. Se me perguntarem o que estava a servir, eu não sei. Pergunta a Lola. Se me perguntarem o que estava a beber, eu também não sei. Pergunta a Zav. Portanto, as suas amigas... Quem fez a lista foi a Zav, a Lola. Se me perguntarem quem estava a falar com a limãozinha, eu não sei nada. Eu só sei que eu tenho amigos, de verdade. Senhores, se vocês não têm amigos que fazem o que fizeram por mim, ganha tempo. E como é que foi? E como é que foi? E como é que foi chegar a Moçambique com o noivo, os seus familiares, como é que receberam? E ele, como é que ele... Amazing! Tu precisavas ver... Como é que ele recebeu também os seus familiares, como é que foi? É assim... Eu acredito que foi a primeira vez dele em Moçambique. Em África. Em África. E ele tinha uma concepção de África que muitos americanos têm. E eu estava louca para mostrar a ele que ele tem Deus do que a África, não é? E tu precisas ver a cerimônia do Lobolo, porque ele veio sozinho. Ele teve que vestir a minha família toda. Ele viveu, ele viveu cada momento. Como Lobolo nos Estados Unidos... Nem existe Lobolo nos Estados Unidos. Ah, não existe Lobolo? Não existe. Ok. Isso é muito africano e muito nós. E eu sou uma pessoa prima por valorizar a nossa cultura. E pronto, tudo o que eu fiz... Ele teve que fazer Lobolo? Ele fez Lobolo, pagou bem. Ah, pagou bem? Pagou. Pagou bem, fez Lobolo, vestiu a todos. Ok. Vestiu a todos. Então, meus vovós estão felizes, estão satisfeitos. E vem aí uma boneca minha. Isa, vou pedir ao meu cameraman, por favor, já fica atento. Pensa com a cadeira aí para usar. Pensa com a cadeira aí para usar. Isa, portanto, ele fez cumprir com tudo aquilo que são as nossas regras cá em Moçambique. Sim, sim. Ele pagou, comprou. A mulher é dele. Ele já pode não ir para os Estados Unidos. Eu estou tão feliz porque os meus avós e tios dançaram. Tentamos cumprir com a tradição à medida do possível e das nossas condições. Enfim. Eu sei que daqui a algumas semanas volta para os Estados Unidos e volta para viver. Daqui a dias a Naira volta. Oficialmente agora vive nos Estados Unidos. Sim, sim. Moçambique, de vez em quando, para aí a cadeira, jovem. Seja simpático. Isa, portanto, volta Moçambique, de vez em quando, para visitar os familiares. Volto, volto de vez em quando. As minhas filhas também vão poder ir lá para passar algumas férias comigo. E, enfim... A gente demora. Olha a minha filha ali, a querer pular a filha. Ali dela, exato. Ela pôs uma peruca da mãe. Bebê, mãe já vem, tá bom? Exato. Então, as minhas filhas também vão poder ter oportunidade de passar as férias conosco. Até que eu me sinta confortável. Moçambique, não são vocês que vão decidir quando é que eu tenho que levar as minhas filhas, ou se eu sou boa mãe ou não. Como assim? Eu consegui, porque as pessoas já atacam muito nas redes sociais. Ok. Porque pensam que eu deixei a minha filha com quem, ou com quem. Falam coisas que nem sabem. Você está a ser atacada. Estou, estou. E, sobretudo, porque as pessoas já não fazerem a hipótese, já pensaram que a minha filha é filha deles. Aquela miúda, eu desde a concepção, estou a falar, quando eu e o pai estávamos a fazer, eu quis. Ok. Quando eu deixei a gravidez, Fred, eu quis. Exato. Quando eu fui lá ter o parto, eu quis. Ok. Eu criei. Então, só porque eu fiquei um ano. Fora. As pessoas já estão acusadas, então elas chamaram de uma mãe irresponsável. Mãe irresponsável. E atribuíam mais a minha filha que não existem, cada um que faça os seus. Esta é muito minha. Ok. Quando eu achar que tenho condições suficientes. Quando eu falo de condições, nós vamos falar de dinheiro. A vida não é só ter dinheiro. É possível, é preciso a pessoa ter condições psicológicas. Condições financeiras. Todo tipo de condições que uma mãe precisa ter para poder educar o seu filho e tornar o ambiente agradável e estável. Elas vão passar para o Estado do Nismo. Portanto, já estão a atribuir mais a tua filha, é isso que está dizendo? Sim, toda hora. Ah, qualquer um pode ter filha da Naila. Porque é a Naila, né? Ok. Porque eu não quero ter uma filha que é minha. Então, qualquer um pode ter filha. Porque eu... Não, a filha é tua. A minha filha está com a avó. Que fique claro. Ok. A minha filha está com a avó. Não está com... Que é a melhor pessoa neste momento... Para cuidar. Para cuidar da minha filha. Neste momento, porque a minha mãe anda doente. Só por isso é que a minha filha está com a avó para a terra. Ok, ok. Mas eu queria deixar bem claro para vocês que eu não ia comentar coisas. A minha filha está muito bem, obrigado. E quando eu achar que eu tenho condições... Ela vai para os Estados Unidos. Ela vai aos Estados Unidos. Vamos ver aí, vamos ver aí algumas imagens deste casamento que parou em Moçambique. Vamos lá ver aí algumas imagens. Este é o momento encantador. Não, mas temos o momento da limusine. Eu quero o momento da entrada da Naila. Por favor, eu vou pedir a produção. Arreja uma cadeira para as águas. O que é que é isso, pá? Arreja outra, que arreja. Isso é até o seu... Dá o retorno aí, dá o áudio, faz favor. Vai, vai, sai, 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 sai. Olha a pressão mulher. É bonita, não é? Eu tenho orgulho de ser moçambucano. Era só colunguano para lá, colunguano. Até Fred. Tem colunguano aí. Exato. Portanto, aí estão as imagens deste casamento para lá, da Naila. Olha a minha dama aí. Vamos lá. A Zaba também esteve lá. Oi, Zaba. O casamento é dela, acho que ela sabe mais do casamento aqui. Zaba, eu sei que... Zaba, Zaba, oi, oi, como está? Como está? Olá, estou bem? Era dama, Zaba. A Zaba também era dama. Você disse que eu era protocolo, desculpa. Você tem que saber se é parecido. Depois de vocês que eu tomei, tomei tantas horas de vista, só porque eu te exigí de dinheiro. Tá pagado. Tem um milho aqui. Tem um milho. O Fred deu um milho. Eu quero ver milho. O Fred vai tirar o milho do Fred. Eu sou a cantora do Antrim. Eu quero ver o milho aqui. Agora, Zaba diz uma coisa. Como é que eu sei que a Naila é tua amiga já há muito tempo. E como é que foi preparar o casamento de uma amiga que está distante? Vamos lá. Zaba, foi muito complicado. Houve momentos de luta, de discussão. Eu pensei que ela não fosse dizer isso. Ah, lutaram vocês? Eu sou verdadeira, tu sabes. Eu não dou dicas para mostrar que é tudo bonito. Não. Ouve, vai, vai tu também. Não fala mais como é que também vai. Ah, é? Cinco segundos antes de entrar na sala, éramos todas amigas. Exato, exato. E fizemos aquela animação toda. Mas foi por uma boa causa. Para uma coisa sair muito bem, tem que ver, tem que ver. Há pessoas que às vezes não são sérias, infelizmente. Mas nós conseguimos por tudo em dois dias. Eu sei que vocês, 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 vocês tiveram dores de cabeça. Tivemos de cabeça. Vocês não dormiam. Não dormiam. Vocês não dormiram. Eu dormia no computador, no serviço, porque nem tive tempo de pedir dispensa, nem nada. Ok, ok. E era ir para o serviço com meus olhos todos esburgalhados. Levava cinto quase a bater esta Barbie aqui. Não sei, como é que eu não levei ele e a tirei lá para a água. Ok. E... Ela era chata do grupo. Sim. Mas graças a ela mesmo que as coisas... Eu gosto das coisas direitas. Ok. Tu sabes, horários, coisas. Eu gosto das coisas direitas. Então, às vezes, elas escondiam. Elas entravam em colúnio com a noiva e escondiam umas coisas. Ok. Sim, mas... Mas por eu... O que importa é que foi muito bonito. Cada vez que eu vejo as imagens, caem lágrimas. Nem acredito. Que vocês é que estiveram por detrás daquele casamento. É verdade. As pessoas perguntam por que é quinta-feira. Eu, em particular, quinta-feira, porque depois cheguei e tudo é em casa partindo. A resposta do por que é quinta-feira é porque somos ricos, Betty. Oh, 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 oh. Nós não temos problema de trabalhar na sexta. Nós somos ricos, Betty. As minhas amigas são ricas. É, pá, não tem esse problema. Quinta-feira é porque vocês são ricos. Somos ricos, Fred. Porque podemos. Sim, mas também não sou de espírito. Aqui estamos a falar de dinheiro. Você, Fred, daqui a me dá de dizer é para galão. Eu não sei. A minha família estava toda lá. Por que não quinta-feira? As minhas amigas estavam todas. Tu estavas lá. Tudo que elas... Todas as comunidades que ela precisava. Estavam lá para quinta-feira. Então, decidimos antecipar o casamento para quinta-feira. E fizemos aquela festa. Deixa-me perceber. O Dias que é a primeira vez em África. O que é que ele mais apreciou em Moçambique? O que é que mais apreciou? Ele disse que o meu casamento foi a melhor festa que ele já esteve na vida dele. Ok. E ele gosta de como os meus amigos o tratam. Ok. E de como os meus amigos lhe deixam à vontade. Sim, os meus amigos deixam ele muito à vontade. Ok. E ele faz tudo o que pode. Ok. Então, ele acha que a hostilidade do povo moçambicano é 10. Olha, estamos já com 7 minutos. Podemos passar aqui a Naila para a Naila. Vamos lá, 7 minutos. Vamos fechar com a música da Naila, não é? Lá nos Estados Unidos estás a cantar? Ah, agora estava dedicada ao meu casamento, mas nem agora. Agora é que vai começar. Ah, mas eu vi os postes, os vídeos teus. Sim, temos dois vídeos. Temos dois vídeos, já lançamos um. Ok. Ah, abri mesmo. Vamos, sirva aí, traz aqui, só vamos espalhar. Não, não, mano. Traz só a garrafa, mas não vai precisar. Não, não, daqui, crianças lá em casa. Ah, tá bom, tá bom. Põe só o bom. Temos crianças lá em casa a ver o programa. Vão pensar que é para ir normal beber. Portanto, é só para ir paga, só põe um pouco, pouco, esse vinho do pôr. Vamos espalhar aqui. Mamãe, eu quero praticar. Sim, senão vamos pensar que é normal, pode escrever de qualquer maneira. Ah, Manu, já que estou aqui, este é um dos programas de vídeo da audiência, quero aproveitar. O meu casamento foi tudo tradicional. Ok. As meninas primaram pela tradição, quero agradecer ao Pinto que fez o vestido, que era para ter entregado o vestido no sábado, mas teve que entregar o vestido na quinta e fez tudo a correr. A culpa não foi bem dele. Ok. Então, a culpa foi de elas que anteciparam o casamento. A culpa não é do Pinto, o Pinto fez tudo que foda. Não é do Pinto fez tudo que foda. Ok. E a Winnie's Fashion, eu não, eu quero deixar claro, os meus amigos americanos, eu queria que eles conhecessem a nossa cultura. O que eu fiz foi valorizar tudo que é nosso. Eu vesti estilistas nacionais. Ok, isso é bom. Todos os estilistas que eu vesti foi o Pinto, o Nelson e o Marungan. Ok. Hoje estou a vestir o Nelson, são estilistas nacionais. Nunca, nunca trouxe nada dos Estados Unidos para aqui. Tudo que eu fiz aqui. Ah, portanto, tudo foi... Trouxe o marido. Só trouxe o marido. Tudo que viram foi 100% moz. E, anyway, muito obrigada a todos. Winnie's Fashion, um beijo. Bita, que fez o meu make-up todos esses dias. Ao Nelson, que me vestiu hoje. Ao Pinto, que para mim, eu não... É meu irmão, é mais do que tudo. E a ti? Obrigado eu pela presença. O tempo não nos permite. Boa viagem. Vamos patear. Mas não vamos patear. Não podemos patear de... Vamos fazer um brinde. Um tchim-tchim. Mas cuidado. Isso não pode bater de uma vez. Não, isso é sumo, pá. É isso. Isso é sumo. Não, ainda pode descontrole. Não, isso é sumo. Crianças, isso é sumo. Não é para... Olha, boa viagem. Vamos fechar com a tua música. Mas olha, espera, eu não perguntava. Careira, como é que vai ser lá? Pega o microfone. Careira, rapidamente. É preciso salientar que este vestido aqui vocês podem se inscrever no programa do Mano Fred. Ah, sim. E o vencedor vai ficar com o meu vestido de noiva que será entregue no programa Moçambique em Concerto. Quer casar, mana? Está aqui o vestido. Está aqui o vestido. Eu te desejo toda a sorte que eu tenho. Se o vestido não te servir, o Pinto está disposto a ajustar. Amanhã vamos começar a lançar as questões. Portanto, amanhã vamos lançar as questões e você pode ganhar esse vestido. Eu não levo mais o vestido. Está aqui. Ah, o da Zabe também. Trazeram o vestido aqui. O da Barbie também. O meu, o meu, o meu, não sei. Porque o meu estilista está aí. Não sei se ele vai aceitar. Boneca dá vestido. Eu não sei se o meu estilista está... Nelson, como é que é? Ah, Barbie. Não, diga. Agora, pois, deixa de ser cacata. Mas eu sou a amiga mais pobre da Naila, sabe? O que? A amiga mais pobre da Naila é eu. É da Naila. Vamos brindar isso. Temos três vestidos aviables que o Mano Fred vai fazer chegar. A partir da manhã vamos lançar as questões. Moçambique, we love you. Moçambique, we love you.